E aí pessoal, tudo legal e tudo, cada alito aqui no Parque da Gruta é fantástico, todos os ângulos que tu pega é... Pô, tu vê essa água caindo, é muito legal mesmo. Aqui no Parque da Gruta, antigamente, foi uma hidroelétrica aqui pessoal, essa hidroelétrica foi descer energia pro pessoal da região. Hoje ela é só ponto turístico, mas bem preservado, bem cuidado, sabe, vale a pena, aqui em Flores da Cunha, colado com Farroupilha, muito legal mesmo, vale a pena conhecer o Rio Grande do Sul. Estamos aqui em vários ângulos aqui, olha, do Parque da Gruta, essa água aqui é fantástica, fantástica mesmo, olha, vale a pena passear pelo Rio Grande e conhecer suas belezas naturais. Olha ali, as luzes estão ali, tirando foto, Santinha lá atrás, olha, então é muito bacana mesmo, esse passeio. Estamos atrás aqui da cascata, a água está ali, olha, muito legal mesmo, muito bonito, bacana, Parque da Gruta, né, Flores da Cunha. E aqui agora a gente está descendo, a gente estava, subimos os lances de escada, né, e aqui tu tem que ir devagarinho, pra não cair, meio escorregadio, aqui não tem escada, tem uma rampinha, mas eu vou passar a escada, está muito legal mesmo, muito legal mesmo, e aqui nós vamos encontrar o Paulo e seu mando. E aí, pessoal? Paulo, e aí, Paulo, vai subir tudo? Vai, vai subir tudo, só hoje sobe tudo. Quantas vezes tu já veio aqui do Parque da Gruta? Uma cinquenta vezes. Cinquenta vezes. E o teu mando é a primeira? Primeira vez, cara. E tudo taxado? Ótimo, legal, beleza, beleza pura, boa, sem palavras, boa, show de bola. É isso aí, pessoal, continuamos, nossa caminhada aqui no Parque da Gruta. Rádio o quê? Rádio Catatau. Dubilico. Dubilico. Entra lá. E aí, Juju, o que você está achando aqui do moinho? Bom, pessoal, aí que curte o canal Dubilico, aqui essa gruta maravilhosa, fomos lá, vimos, subimos lá, tem três lances de cachoeira, fomos na barragem, tiramos umas fotos bem legais lá em cima, aí agora estamos aqui nessa roda, linda, 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 olha, vale a pena aqui o passeio. Venham e dê o seu like ali, o seu joinha lá no canal Dubilico. É isso aí, pessoal, continuem se inscrevendo no nosso canal, um abraço a todos e até breve. Uhul! Tchau!